Resolvi fazer um downgrade no meu HY320 para migrar para a versão do dia 16 de sete de 2024. E decidi gravar todo o procedimento para que vocês entendam como isso funciona. Olá pessoal, hoje nós vamos ver como efetuar um downgrade no HY320. Mas antes de começar, eu gostaria de esclarecer alguns pontos aqui. Apesar de ser um procedimento simples, ele envolve o risco de danificar o seu equipamento. Portanto, uma simples falha como perda de conexão, queda de energia ou simplesmente por usar um software, uma firmware que não é compatível com o seu sistema, você baixou uma firmware errada que não serve nele, você pode estar brincando, danificando o seu equipamento. E este vídeo é apenas informativo para que vocês entendam. E se caso decidam fazer a mesma coisa no de vocês, façam por conta e risco. Eu não posso me responsabilizar por danos que venham a acontecer por falhas de procedimentos durante esse processo de downgrade no equipamento de vocês, ok? Então, antes de começarmos, vamos ver alguns detalhes aqui sobre o dispositivo, sobre a placa do projetor HY320. Essas informações podem ser úteis para comparar se a placa é igual e ela vai ser compatível com a firmware da Magkubic, Salange ou Alivava, que a gente viu nos últimos vídeos, que tem essa marca também que distribui o mesmo dispositivo, só que com a firmware diferente. Então, para começar, nós vamos entrar aqui na Play Store, pesquisar sobre o aplicativo AIDA64. Com ele, nós podemos verificar essas informações. Após localizar aí o AIDA64, basta instalar e abrir ele. A instalação é bem rápida, não demora muito. É possível também utilizar o DevCheck, mas o AIDA64 a gente consegue encontrar de forma mais fácil aqui na Play Store. Basta abrir e aqui nós vamos verificar o seguinte. Em sistema, nós temos o fabricante, as K, o modelo, que é o HY320, a marca ADT3, a placa X-Droid. Então, essas informações, elas são úteis para que a gente consiga comparar o projetor Magkubic, que é esse que eu tenho aqui, com o que vocês têm aí, pois eu já encontrei umas variações de dispositivos similares aos projetores Magkubic, Salange e Alivava. Então, pode ser que esses outros modelos tenham placas diferentes e ao fazer o downgrade, ele não vai ser suportado e o projetor vai ficar danificado. Então, vamos comparar, aí está as informações, vocês comparem aí com o que vocês têm em casa para verificar se realmente ele é um projetor distribuído por uma dessas marcas. Uma grande diferença entre eles, que eu tenho percebido, é que o Magkubic, Salange ou Alivava, a traseira do projetor HY320, ela é cinza. Existe um outro modelo que ela é toda preta e tem atrás dele, embaixo da porta USB, um leitor de cartão de memória. Muito provavelmente, esse aí não é um projetor HY300 oficial. Ele é uma espécie de réplica, não sei se eu posso falar assim, mas muito provavelmente a firmware que nós temos disponíveis aqui não irá servir neles, pois eles usam a versão do Android TV limpa, sem nenhuma launcher, como no HY320. Mas isso não significa que a launcher do HY320 não possa ser instalada nesse projetor. Então, você pode ter ele e ter a mesma interface gráfica do HY320, pois essa launcher, chamada HTC Launcher, ela pode ser extraída do projetor HY320 ou pode ser baixada de algum lugar e instalada nos outros modelos disponíveis por aí. Inclusive, ela foi atualizada recentemente, agora no dia 8 de agosto, como vocês podem verificar aqui. Então, é isso. Essa é mais uma informação que eu quero agregar nesse vídeo para que vocês façam comparações com o dispositivo que vocês têm aí, para verificar se realmente essa firmware vai servir para vocês e evitar quaisquer problemas que possam acontecer durante o processo, evitando aí que vocês danifiquem em definitivo o dispositivo de vocês, o projetor de vocês. Ok? Então, nós temos esse modelo aqui, que eu descobri recentemente. Ele é o HCS350 e, como vocês podem perceber, ele é um pouco diferente, ele é bem semelhante ao HY320, mas tem alguns detalhes que se destacam. Por exemplo, aqui a área do foco, ele não é giratório, ela é fixa e é mais afastada para o centro. E o foco dele é pelo controle remoto, como vocês podem ver aí na imagem. O ajuste de foco é no controle remoto. O controle remoto tem uma disposição de botões um pouco diferente. E atrás dele tem também o leitor de cartão de memória microSD, e é uma característica que não existe no HY320. A interface dele é essa, que é do Android TV, padrão, sem launcher instalada, sem nada. O Android TV tem esse visual. E aqui a launcher do HY321, que também pode ser instalado sem problema nenhum nesse outro dispositivo. Bom, caso você ainda não tenha nenhum desses modelos e tenha interesse em comprar um HY300, HY320 ou o HY320 Mini, vou deixar o link desses modelos aqui na descrição, todos eles são megcubic. E vou deixar aqui também uma observação entre o HY320 e o HY320 Mini, para que vocês não comprem um modelo achando que é o outro. E a principal diferença entre eles, além do tamanho e do preço, é que o HY320 tem mais brilho, portanto ele tem 390 ANSI Lumens e uma resolução Full HD, 1080p. Já o HY320 Mini, ele é uma resolução HD 720p e tem 300 ANSI Lumens, portanto ele tem um brilho menor que o HY320. E se sua dúvida for entre o HY300 e o HY320 Mini, eu recomendo o Mini, pois ele tem mais brilho que o HY300, e ambos têm a mesma resolução 720p, ok? Link na descrição e no comentário fixado. Vamos agora para o downgrade. Prestem bastante atenção em todos os detalhes do vídeo, para que não haja nenhuma dúvida. E se houver, deixe aí nos comentários, que teria o maior prazer em responder todos vocês. Vamos agora iniciar o downgrade. Então, nós vamos precisar da vítima, que no caso aqui é o meu HY320, um cabo USB tipo A nas duas pontas, como esse aqui, o controle remoto do HY320 e o cabo de energia, porque ele precisa estar conectado à energia, precisa estar alimentado para executar o procedimento. Então, eu vou preparar aqui o ambiente, vou conectar o cabo USB ao computador e o HY320 à energia. Ok, HY320 conectado à energia e o cabo USB conectado ao computador. Agora, nós vamos baixar o software e a firmware necessária para continuar esse procedimento. Então, eu já deixei o link aqui pronto. Esse link vai estar disponível na descrição desse vídeo, para que vocês baixem caso decidam fazer esse procedimento. E vamos acessar aqui o drive com as firmware disponíveis aqui para o HY320. no HY320. No meu caso, eu vou baixar a firmware downgrade aqui do dia 19 de abril. Essa aqui, vou baixar ela. Ela é um arquivo que possui 2.57 GB e é esse que eu vou fazer o downgrade no meu dispositivo. O drive vai dar essa mensagem aqui porque é um arquivo muito grande e ele não consegue fazer a verificação, mas pode baixar sem problemas, ok? Vamos iniciar o download aqui, monitorar aqui o processo de download. Vamos precisar também do software para fazer a transferência da firmware e está aqui nessa pasta. Aqui nós temos dois. Nós temos o Fenix Switch 1.19 e o Fenix USB Pro. Eu vou baixar o Fenix Switch, ok? Algumas pessoas preferem usar o Fenix USB Pro, mas eu vou na ferramenta Switch porque funciona muito bem também. Vamos iniciar o download dela aqui também. Só aguardar então o download ser concluído para a gente dar continuidade. Ok? O Fenix Switch e a firmware já finalizaram o download. Estão lá na pasta de download. Vamos até a pasta, já podemos fechar o Chrome e vamos à pasta de download aqui. Vamos descompactar o Fenix Switch. Como ele é um arquivo zip do Drive, não precisa instalar nenhum programa. Caso você não tenha, basta esteja no Windows 10, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em extrair tudo. Agora é só clicar em extrair. Ele vai efetuar a descompactação. Arquivos descompactados. Nós temos aqui a ferramenta Fenix Switch. Vou mudar aqui a visualização para uns ícones maiores. Ficar mais melhor visível. Aqui nós temos a firmware. E o Fenix Switch que nós devemos executar é esse aqui. Então você terá que executar esse software aqui, ok? Aqui nós temos a pasta de drivers. Caso o meu já tenha o driver instalado, então eu não vou precisar fazer a instalação desse driver. Mas no caso do seu, provavelmente não vai ter o driver. Aí você vai precisar abrir essa pastinha aqui, a WDriver, ok? E instalar esse software aqui. Install USB DRV, ok? Esse aqui. Install USB DRV. Só executar ele. Vou simular aqui uma instalação. O driver já está instalado. Nós podemos dar continuidade aqui pelo Fenix Switch. Vou abrir aqui o Fenix Switch. Então aqui basta clicar com o botão direito e executar como administrador. Nessa tela não precisa se preocupar com essa informação. Basta clicar em mais e executar assim mesmo. Na próxima janela que aparecer, basta clicar em sim. Pronto. O software está aberto. Agora nós podemos minimizar a pasta. Aqui para fazer um acompanhamento melhor de todo o processo, eu vou abrir o gerenciador de dispositivo. É só digitar aqui na caixinha de pesquisa. Gerenciador de dispositivos. E ele vai aparecer aqui. Abriu ele. Aqui nós conseguimos monitorar os dispositivos que vão se conectar ao computador, ok? Nesse caso nós vamos monitorar a conexão do HY320. Aqui no caso, como vocês podem perceber aqui, ele está com um probleminha aqui de identificação de driver, mas ele tem que aparecer como esse dispositivo aqui. USB Device, VID, um F3A, PID e FE8, ok? Se aparecer esse dispositivo aqui no seu gerenciador de dispositivo, significa que o HY320 foi detectado. Então, agora nós vamos dar continuidade. Vamos selecionar aqui no Fenix Switch. Clicamos aqui na âncora, firmware, ok? Aqui nessas três opções, é muito importante selecionar a opção Keep Data. Se você selecionar uma dessas outras opções, manter elas, corre um grande risco de danificar o seu dispositivo. Então, nós precisamos selecionar Keep Data. Agora eu vou selecionar o arquivo de imagem da firmware. Clica aqui nesse botão. Vamos lá para a pasta Download. Download e aqui está ele. Seleciono, abrir, ok. Pronto. Eu vou abrir aqui o DebugView para que a gente possa observar o andamento do processo. Então, eu vou deixar o DebugView aqui aberto. Então, agora nós precisamos colocar o HY320 em modo Download, ou seja, no modo de conexão onde ele vai se comunicar com o computador e receber a firmware através do Fenix Switch, ok? Para isso, nós temos que fazer o seguinte. Vamos ter que conectar o cabo USB no HY320, segurar o botão Power, mantê-lo segurado e com a tecla Volume Mais do controle remoto, ficar teclando ela enquanto segura o botão Power, ok? Vou fazer esse procedimento para que vocês observem. E assim que o HY320 se comunicar com o computador, o computador vai emitir um sinal sonoro e a firmware imediatamente já começa a ser transferida para o HY320. Outro sinal de que essa conexão foi bem-sucedida ou que o HY320 entrou em modo Download é quando ele acende e apaga o LED dele em seguida. Dito isso, vamos iniciar ele em modo Download para iniciar esse Downgrade agora. Ok, comunicação realizada. Ele está já enviando o firmware para o HY320. Agora é só aguardar o processo ser finalizado. Como vocês podem observar, aqui foi criado um novo dispositivo. Esse aqui deve ter dado algum problema com o driver, muito provavelmente porque eu fiz uma reinstalação do driver novamente sem necessidade e aí ele fez uma nova conexão, ele criou um novo PID aqui, mas funcionou perfeitamente. Não pode falhar essa comunicação. O processo é bem rápido, não demora muito, um minuto, dois minutinhos e já podemos estar utilizando o projetor. Lembrando que esse procedimento é um procedimento de risco, deve-se tomar muito cuidado para que não haja falhas ou que seja transferido um arquivo não compatível com o seu equipamento. Como vocês podem perceber, o procedimento é bem simples, porém temos que ter muito cuidado com todos esses detalhes aí para que não haja nenhum problema e definitivamente você mate o seu projetor. Bom, ele agora finalizou o processo, demorou aí dois minutinhos e quinze segundos aproximadamente e o projetor já está com o Downgrade realizado. Bom, então agora vamos iniciar o projetor aqui, já com a firmware instalada do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e quatro. Está um Grade realizado com sucesso, o projetor está iniciando aqui agora nesse momento. Vamos dar uma conferida, ver como é que está a versão, verificar se realmente é do dia dezenove de abril e dar continuidade aí ao procedimento de instalação da atualização para o dia dezesseis de julho de dois mil e vinte e quatro. Ok, ó, já, eu já havia feito uma configuração, né, de conexão com a internet para a gente não perder muito tempo e agora ele está já conectado e já verificou a atualização. Vamos dar uma verificada agora aqui nessa versão de atualização. Eu vou, vamos primeiro dar uma olhada nos aplicativos, ok? Dessa versão do dia dezenove de abril. Então, esses são os aplicativos que vêm por padrão nessa versão. São dois, quatro, seis, oito, doze, são quinze aplicativos no total, sendo doze nessa página aqui, mais três aqui. Então, todos esses aplicativos vão estar disponíveis na App Store da versão do dia dezesseis de julho. Perfeito, pessoal? Na versão do dia quinze não vêm todos esses aplicativos disponíveis. Vêm apenas o AirPin Pro. Vou marcar eles aqui para vocês verem. Vêm o AirPin Pro, o Disney Plus, o Netflix, o Google Chrome e o Prime Video YouTube. São seis apenas que vêm na versão do dia quinze de julho de dois mil e de quatro. Já nessa versão do dia dezesseis, todos esses que estão aqui vão estar removidos da página inicial do projetor, mas vão estar disponíveis na App Store do projetor, ok? Vamos dar uma verificada agora na versão. E aqui está, galera, versão dezessete zero nove zero zero, de dezenove do quatro de dois mil e de quatro, ok? Então, já estamos na versão, vamos verificar agora aqui a atualização, checar. E aí está ela, dezesseis, vinte e sete, vinte e um, de dezesseis do sete de dois mil e vinte e quatro, cinquenta e nove megas, ponto cinquenta e dois. Essa é a instalação que eu vou ficar, a atualização que eu vou ficar, que eu vou definir para mim e vê aí quando que sai uma nova atualização para atualizar esses dispositivos aí, né, galera? E como vocês podem observar, ó, está bem sujo, né? Olha só, não sei se dá para ver aí, depois eu vou dar uma olhada, que eu não estou olhando para a tela da gravação agora, mas olha só quanta poeira. E olha essa mancha aqui, galera, ó, está vendo essa mancha? Tomara que não seja queimado por superaquecimento. É, várias horas de uso em superaquecimento, né? Aqui também, ó, nesse canto, também tem umas manchinhas. Espero que seja apenas poeira, poligem de poeira. Quando eu fizer a limpeza, que eu vou saber. Se depois da limpeza continuar com essas manchas aqui, a tela polarizadora está queimada. E aí vai ficar aí com essa mancha até ou trocar a tela ou comprar outro projetor, né? Que eu nem sei quanto custa essa tela aqui. Então é isso, galera. Não vou mostrar aqui o procedimento de atualização, porque a gente já viu em outros vídeos e todo mundo já conhece como isso funciona, né? Ele vai fazer uma redefinição, vai apagar tudo, tirar todos aqueles aplicativos, deixar o sistema pelado e deixar todos esses aplicativos à disposição naquela App Store, que a gente já conhece, que está vindo nessas novas versões agora. Então esse foi o vídeo de downgrade, né? Mostrando todo o procedimento passo a passo que eu estava devendo a vocês. Caso decidam fazer esse procedimento, façam com consciência, sabendo que envolve risco. Então se você gostou do conteúdo ou esse vídeo ajudou você de alguma forma, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve para acompanhar e não perder nenhuma novidade do canal. Valeu, um abraço!